Olá filha, nada lindas? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E muitos de vocês acham que esse vídeo é um grande delírio coletivo, mas não. Sejam bem-vindos a Super Mario Maker 2. Mario Maker 2 não é um jogo tão recente assim, e por conta disso o hype dele no YouTube foi pra zero. As pessoas não procuram mais por esse jogo, infelizmente é muito complicado se manter ativo. E com números grandes no YouTube fazendo conteúdo de Mario Maker, tem a questão também das fases serem sempre iguais. Mas enfim, a minha curiosidade com vocês hoje é saber como estão as fases de Super Mario Maker em 2022. Eu vou procurar as fases dos últimos 90 dias, da dificuldade super expert e de todos os tipos, estilos e tamanhos, tá? A gente não vai escolher muito não. A gente tem aqui já as primeiras fases, vamos ver. Clear rate de 2.27%, parkour do deserto hein galera! Lá vamos nós, sem perder tempo. 2022 e nada mudou né, aparentemente. Basicamente fasezinha onde você tem que carpar, você tem que fazer as paradinhas. Não tem save tá, não tem save, tem checkpoint na verdade né. Tem que carpar aqui, veio a paradinha. Aqui é tudo pulando com Z. Aí caiu aqui, pegou o impulso e veio pra cá. Será que eu vou conseguir passar de primeira, já pensou? Passar uma fase super expert com vocês de primeira depois de 472 anos sem jogar nada? Isso seria... Bão demais pra ser verdade né? É óbvio né? Bom, lá vamos nós. Eu particularmente não entendi o que tem que fazer aqui. A gente tem que fazer o bagulho batendo on e off mano, mas como é que eu solto? Vendo ó, eu tenho que fazer isso aqui, isso aqui sair daqui. Essa garra soltar essa parada. Aí eu não sei se eu tenho que pular muito na bingola aqui ó. Ah, era isso mesmo, boa, beleza. Bom, lá vamos nós agora hein. Agora eu quero entender o que que eu tenho que fazer aqui. Ah, tá, 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 tá. Carpando aqui ó, no espinho. Tá tranquilo. Ah, você tá de sacanagem mano. Isso aqui é super expert em 2022? Isso aqui é a fase mais famosa dos últimos 90 dias de Super Mario Maker 2? Você usa negligenciar a minha capacidade física e intelectual de passar as bagaças mano? Porque não é possível mano, não é possível. As coisas que eu jogava lá atrás já não é possível. Eu acho que eu fiquei ruim. No sentido bom, eu fiquei muito bom. Aí significa que eu fiquei podre pra jogar um negócio aqui que seja muito difícil pra mim. Porque não é possível. Nada explica mano, nada justifica. Tá fácil. Mas vamos nós, é a plataforma que cai galera. Uau. O que que eu tenho... Tá ok, eu tinha que pular direto ali. O bagulho ali eu não sei. Eu não tenho jogos de cristal pra saber se vai vir um negócio ou não. Já tá me dando um refluxo aqui mano. Tá dando um refluxo de raiva do que o negócio tá fácil. Porque não era pra ser assim desse jeito. Aqui é só entender o que acontece ó. Aqui tem a moedinha, pulou. Vê... Tá bom, vê a tartaruga, ele quis dar um beijinho nela. Esperar um pouco mais. Aí sim meu boy. Aqui como tem o bagulho a gente vem dois. Veio, agora aqui. Pular nessa tartaruga de gavar... Ah, tinha que pular no on-off, olha só. Já estava... Ah! O bagulho que entra é o bagulho que sai. Vem na farra do boy agora né. Bom, agora vai hein. Só tem que tomar cuidado com o bagulho saindo aqui. Eu desespirei mano. Deu mal de Parkinson na mão. É óbvio, tem um bagulho saindo mano. Tem um troço saindo do negócio ali velho. O cano? É óbvio que eu vou ficar com tremedeira mano. Opa! É agora. Ele não entrou. Ele não entrou. Ele relou. Você pode colocar slow motion e você vê o Mario assim ó. Tô relando no cano, mas não tô entrando. Vem velho, vamos entrar no cano, vamos. Não sei por que eu tô bravo com esse jogo. Não é pra eu tá bravo. Vamos na boa. Ah, que droga. Morri, catapimbas. É que eu acho que eu fiquei com raiva da primeira fase mano. Mas assim ó, isso aqui é criativo. Eu não tinha visto até então. Finalmente você entrou o Mario. Tá vendo? É, o Mario ele funciona na base de você tá tipo esquecendo. Assim, ah, esqueci que eu tô jogando. Eu não vou ficar prestando atenção aqui no negócio do troço saindo não. Aí ele vai. Ele se sente menos pressionado basicamente. Peraí, 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 peraí meu irmão. Nossa. Tá. Tem que pular ali, já pular ali pra pular ali, entendeu? Hã? Ainda bem que já volta daqui né. Aqui é o seguinte ó. Aí, tinha que pegar o impulso. O pro... Não, não é um problema. Não é um problema. Não é um problema. O vermelho está desativado não é um grande problema. Porque ele faz isso aqui, veio aqui. Não. É, lá no Mac 3 Turbo. Ele machuca de um jeito que você nem imagina. Ah, nossa. Eu vi a minha morte de perto. Eu vi um slow motion da... Minha vida. Eu esqueci que o negócio... Ativa e desativa ali. Desespirei, mano. Fiquei igual aquele vídeo do cara... Oh, bicho vindo. Quem se lembra do bicho vindo? Viveu a infância boa da internet, hein? Vamos lá. Vamos parar de... Vamos falar menos de bicho vindo. Vamos falar mais de coisa passando aqui. Fase passando. Aqui ó, dá pra fazer isso aqui. Show. Agora, o que que eu tenho que fazer? Ah, eu não podia ter matado de segunda, ó. Porque eu faço isso aqui com ele. Subiu. Nem releio na plataforma. Eu nem preciso disso pra ser feliz. Beleza. Uau. Ganhei uma vida. Uh. Ah, eu me ferrei, né? Eu achei que ia virar on e off ali. Eu não vi que era um quadradinho amarelo. Eu sou daltônico. Eu não enxergo direito. Bateu aqui. Aqui. Aí tem que fazer esse negócio descer. Pra fazer ele bater aqui. Pra vir aqui. Pra vir aqui. Nossa, ele bateu na quina. Ele bateu na quina. Na quina do negócio, mano. Eu acho que quem fez a fase... Ele já fez calculado, né? Vai, mano. Demora do caramba. Aí. É disso que eu gosto, meu amigo. Pronto. Pronto. Não perco mais. Tá vendo? É isso, gente. Mario Maker em 2022. Virou isso. Mas, ó. Eu vou dar o meu braço a torcer aqui. Vou fazer a boquinha de siri. Porque eu falei pra vocês que as fases eram as mesmas coisas. Pula na casquinha. Pega. Jogou casco. Essa aqui é meio a meio. Tem umas dinâmicas novas na fase. Não é de todo ruim. Não é de todo ruim. Vamos pra terceira. É um re-upload, na verdade. Uma fase chamada P-Jumper. P-Jumper, pra quem não sabe, é uma dinâmica onde você pula no pé e vai pula no pé. Pula no pé, pula no pé, pula no pé, pula no pé. Você dá um impulso. O impulso no pé, ele é minúsculo. Você tem uma pequena janela de tempo pra fazer o salto e conseguir fazer o que você quer fazer. Então é tipo isso aqui, ó. Eu domino a arte do pulo no pé, né? Será que eu passo aqui de primeira? Será que eu passo aqui de primeira? Seria engraçado, no mínimo curioso, se eu passasse a fase com o clear hit mais baixo de todos. Passando de primeira mesmo o bagulho, mano. Agora eu tenho que voltar aqui, né? Que eu desativei o negócio. Vamos lá. Vamos lá. Veio e abaixou. Veio e subiu. Ai, garoto. Eu achei que eu nem ia conseguir. Ok. Ok. Mais uma etapa do processo passado. Primeiro check-ponto. Caramba, mano. Eu acho que eu não vou dar conta, não. Eu acho que eu não vou tancar, não. Será? Será? Vamos lá. Tô vivão. Tô tranquilo. Batei aqui. Beleza. Agora aqui é um problema, hein? Que eu consegui solucionar. Diga-se de passagem. Vamos lá. Tá tranquilo. P-jumper, mano. Ai, caramba. Que saltinho. Que é que é trefe. Eu tinha que ter pulado ali e não pulei. Bom, voltamos onde a gente tinha parado. Aqui, ó. Check-ponto. Beleza. Tamo no jogo. Hum... Saltinho ali, mano. Tá, eu tenho que pegar muito impulso. Eu tenho que comer uma lata inteira de diriri. Nesquik e sustagem kids ao mesmo tempo, mano. Tá, passei. Passei. Bora. Ativou. Caiu tudo aqui. Sai. Ai, né. Foi no impulso, mano. Às vezes parece que ele tá na manteiga, velho. Parece que ele tá com alguns patins, mano. Mas tudo bem. Tamo indo. Tamo de boa. Só respirar. Respira pra fora. Sopa pra dentro. Boa. Ó, liberou uma área a mais aqui pra gente. Que partezinha chata, mano. Caramba, os pulos são quase calculados, velho. O bagulho é quase preciso. 100%. Boa demais, irmãozinho. Agora é só ir embora, hein. Boa. Entrou no cano. É o fim da fase. Ainda não. Mas os cogumelos já... Entregam aonde nós estamos. Olha só. Aí já pensou ter um bloco invisível ali? Eu pulo. Ah, ai, trolei. Não, não tem trollagem. Não tem blocos trolls. Não tem nada do tipo. É isso. Fasezinha de P-Jumper. Olha, eu achei que pelo clear rate dela ser de 1%, eu ia espumar. Mas não, tá tranquilo. Vamos fazer o seguinte. Última fase, vai. Quatro. Pô, fazia tempo que eu não passava quatro fases com vocês, hein. Vamos lá. 1.19, mano. Keep your eyes open for supper mushrooms. Que... Eu não vou ler em inglês, não, mano. O bagulho tivesse escrito em português. Eu pensava com carinho se eu ia ler. Eu não preciso ler. Manual de instrução pra quê, mano? Você acha que eu já não nasci sabendo como joga essa bagaça, não? Aqui, jogou a barada aqui. Veio. Aqui caiu. O bagulho caiu. Pulou. Tá. Eu acho que eu fiz errado aqui, hein. Não, não fiz errado, não. Show. É isso. É isso. Era isso que ele tava querendo dizer no começo ali. Pega o cogumelo e fica de olho. Porque o negócio é... O barato é louco e o processo é lento. Pulou na tortuga. Nossa. Nunca mais eu consigo fazer. Ih. Tá. Eu tinha que pular da plataforma azul pra plataforma azul com asa. Cair no negócio ali. Ficar... Evitando a fagiga. E depois pular no negócio com asa de novo, entendeu? Aqui, ó. Ó. Pulou. Tum. Ih. Ih. Aí, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é o idiota que não consegue passar uma fase. Gente. Tá fácil. Tá fácil. Tá fácil. Sério. Eu já joguei coisa muito pior que isso aqui. Tum. Tum. Ah. Do que eu liberar ali, eu tenho que liberar o outro. E não liberar aquele outro, entendeu? Entendi. Foi nada. Do que eu pular do bichão, eu já tenho que subir. Aí, ó. Aí, do que eu subir, eu pulo aqui. Pulo aqui. Veio. Pegou o impulso de novo. Pulou aqui. Veio. Aí, aqui, eu tenho que pegar na caveira. Ah. Você tá de brincadeira. Como é fácil, jogo. Que o Mario pegou mais velocidade do que eu precisava. Vou até sentar direito agora, mano. Vou fazer igual o Ash aqui. Vou virar o bomboné aqui, ó. Porque o negócio... Agora, o negócio... Você mexeu comigo, mano. Agora sim, meu irmão. Você vê que tem que fazer um... Virar o Mario de um lado pro outro, mano. Tá. Agora é a parada seguinte. Tem que bater. Chutar ele aqui. Vim. Pular aqui. Veio. Pula no outro. Esperou. Abaixou. Pegou o impulso aqui. Veio. Pulou. Pegou no Paul. Esse aqui desceu. Talvez eu precisasse do outro. Não preciso, não. Eu não preciso disso. O meu Mario tem três empregos. E nenhum deles é conseguir saltar direito, né? Detalhe que o Mario começou nos videogames como Jumpman. E o Jump dele tá meio faiu aqui, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pegou bastante velocidade. Veio e pulou aqui. Daqui pra cá, daqui pra cá. Ah, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Aí eu tomei na jaberosca, mano. Porque o bagulho com asa desce muito devagar. O negócio é... Ale... Bardeiro... Tá pensando pra descer, mano? Pegou o cogumelador. Ó, aqui. Aqui é o problema. Ou a solução. Vai, filho de Deus. Ai, meu caramba. Ah, tinha uma mola ali. O negócio tava escondido, mano. Eu sou daltônico num ovo direito, mano. Eu falei pra vocês, cara. Não é possível. O cara quer esconder, mano. Começou a cair, a gente... Não pula. Não precisa pular. O botão B aqui do Mario... É porque você é um bosta. Você aperta e ele vai... Bosta! Bosta! Nossa, eu quase... Fui pra vala agora. Mas quase não significa nada. Jogou a mola aqui. Passou. Pegou. Não toma dano agora, pela graça divina do Senhor. Tem vida, tem moeda. Dane-se, mano. Eu quero entender o que eu tenho que fazer aqui. Você tá de brincadeira com a minha cara que esse é o salto final. Eu tô ferrado, velho. É isso, eu tô ferrado. Eu achei um desafio interessante do Mario Maker pra jogar com vocês. Eu acho que eu tenho que fazer o seguinte aqui, pessoal. Eu tenho que fazer isso aqui cair. Vou fazer isso aqui. Acharam que eu ia sofrer, né? Vocês querem? Tá lá ou não tá? Vai, vamos fazer o tá lá ou não tá? Vou até botar a câmera grande aqui, ó. Simplesmente caiu a lente do meu ovo. Olha isso aqui. Ó, que incrível. Meus amigos, é isso. Espero que tenham gostado da volta de Mario Maker. Se vocês querem ver mais, vamos fazer uma meta aqui. 100 mil views e 10 mil likes. Enquanto não bater esses números, eu não trago mais o episódio pra vocês. Infelizmente o YouTube tá uma bosta, tá um lixo. Vocês sabem, eu já fiz um monte de vídeo reclamando disso pra vocês. Esse tipo de conteúdo aqui não é mais recomendado. A grande maioria da galera não assiste mais, não acompanha mais. O jogo perdeu completamente o hype, eu já falei pra vocês. Não tem mais atualização, não tem mais nada. O jogo tá largado às traças. Então vamos fazer essa via de mão dupla aqui. Vocês me ajudam. E eu trago mais conteúdo pra vocês aqui neste humilde canal, combinado? É isso, enquanto a tela está devidamente borrada, eu estou respirando ofegante porque eu sou um sedentário e isso não muda nunca. Vou deixar playlists pra vocês continuarem acompanhando por aqui. Esse é o primeiro vídeo que tá assistindo de Mario Maker, tem muito conteúdo. Botão do vacilão aqui no canal e principalmente no canal de lives. Como eu falei pra vocês, eu estou jogando Mario Maker nas lives, olha só que incrível. E não só isso, mas eu já postei vídeos de Mario Maker no meu canal de lives. Cola lá, assiste, se divirta e tamo junto, meus amigos. Nos vemos no próximo vídeo, xalabaias e... Tchau, tchau.